Como é que o Ministério da Defesa está vendo essa questão da cibernética? Já o estudo no que diz respeito a essa área, ele já vem de quase duas décadas, mas de grupos de pesquisa, principalmente da área técnica, mas grupos isolados dentro das forças. E esses grupos tiveram a oportunidade de convergir seus conhecimentos e começar a gerar seus resultados, aproximadamente em 2008, quando a Estratégia Nacional de Defesa foi escrita e publicada e explicitou o setor cibernético como um setor estratégico para o Brasil. E aí o que aconteceu? As forças começaram a se organizar, a se estruturar para lidar com a questão, contando com o primeiro legado de segurança da informação, que já trabalhávamos há muito tempo. Mas e aí começamos a pensar, como que lidar com essa questão cibernética? É diferente de um combate convencional, em que qualquer força armada no mundo faz o máximo possível para se bastar no que a gente chama de teatro de operações, no setor cibernético é absolutamente impossível fazer isso. Absolutamente impossível. Não tem nenhum militar sonhando em abrir a farda e aparecer aqui o super militar que vai matar o bit do mal. Não tem essa possibilidade. Então, a nossa primeira atitude dentro da estruturação do que nós chamamos de setor cibernético é justamente começar a unir forças, num primeiro momento, dentro das próprias forças, e num segundo momento, que já está acontecendo, fora dos, vamos chamar assim, muros da defesa, da área de defesa. Então, dentro, no primeiro passo, nós começamos a pegar nossos próprios especialistas, como diz o meu chefe, os nossos meninos maluquinhos do Instituto Militar de Engenharia, de onde eu venho, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, do pessoal da Força Aérea, do pessoal especializado em convênio com a USP, principalmente, da Marinha, do Brasil. Começamos a compatibilizar nossas áreas de ciência e tecnologia. Mas isso não bastava. Temos um outro passo muito importante, que é começar a trabalhar na estruturação e na união das ilhas de segurança. Porque é aquele quase que um clichê já, é o elo mais fraco, que quebra, etc. E não adianta, como já foi dito pelos professores aqui anteriores, já foi enfatizado, deixado muito explícito, dizendo com outras palavras, quando você lida com a questão cibernética, você está unindo uma imensa variedade, quantidade de variáveis dentro desse objeto que a gente chama rede, e que a imprevisibilidade das coisas é muito grande. Tanto é que um dos pilares básicos da segurança da informação, que vem direto para a segurança cibernética e defesa cibernética, é que a gente não cancela, a gente não anula os riscos. A gente, no máximo, mitiga os riscos, no máximo, abranda, a não ser que a gente mude de estratégia e elimine a forma de fazer que era vulnerável. Então, uma das palavras que ficou muito clara, como alicerce da área cibernética, é a colaboração. A outra é, são os talentos humanos, sem os quais a gente não... Opa! Espero que não seja um ataque cibernético, né? Então, sem os quais a gente não chega a lugar nenhum. Normalmente, alguém dessa área tem que ter vocação, a gente não simplesmente modela, lapida, lapida um pouco, mas tem que ter vocação. E esses talentos têm que ser descobertos com muita antecedência, então a gente já está fazendo trabalho nas nossas academias militares. A parte colaborativa, primeiro, entre as próprias forças, agora extrapolando a área das forças, aqui mesmo, o pessoal do NIC, mais especificamente o pessoal do CERT-BR, é um parceiro importantíssimo para a gente, fundamental. O pessoal do CETIR-GOV, o pessoal do CERPRO, o pessoal da ANATEL, da Polícia, das Forças de Defesa Civil e Segurança Pública, em particular, no nível federal, a Polícia Federal. Então, há uma série de atores com os quais a gente não pode abrir mão. E a gente vem, cada vez mais, aumentando, aumentando, fazendo convênios com outras universidades, além das universidades militares. Trabalhamos, em particular, nesse momento, com a UNB, mas já abrindo portas com várias outras universidades, como a USP, como a Unicamp. Institutos de Pesquisa, como o Renato Ascher. E, justamente, para que a gente tenha a massa crítica necessária para lidar com essa questão. Que não é, não se pode, simplesmente, se ceder à utopia tecnológica. Vocês veem como o professor Sérgio, né? Vou variar, Sérgio, falar Sérgio. O Sérgio mostrou aqui, né? Até mesmo o Irmão do Norte, que é a nação mais poderosa do mundo, com um gap imenso para qualquer outra, mesmo para o bloco europeu, todos juntos, mesmo para a China, com todo o potencial, ele não dá conta e apela. Bom, eu não consigo dominar o espaço cibernético, eu vou grampear tudo o que eu puder. Então, não é um problema de simples solução. E os militares têm plena consciência de que, no que diz respeito à defesa, à sua obrigação constitucional, nós não vamos, nós não estamos nos omitindo em relação a isso. Ou seja, nos espaços clássicos de mar, terra e ar, agora acrescenta-se uma outra, alguns chamam de outra dimensão, que é essa dimensão cibernética, em que a nossa obrigação constitucional se estende até ela. Em que, se o Brasil for ameaçado, e a gente vê, né, a guerra cibernética, ela não é uma guerra declarada, é uma guerra contínua, é de todo momento, certo? Muito traiçoeira. E a gente não vai se omitir diante de um quadro desse. Mas como solucionar? Virar uma outra ANEC e cometer os mesmos erros, os mesmos problemas? Não é a nossa intenção. E, por isso, a gente tem feito um esforço muito grande de, e ele é lento, né, de unir instituições. É uma união difícil, porque quando se lida com segurança, o flerte, até chegar no casamento, né, o flerte, o namoro, é complicadíssimo, para quebrar todas as barreiras de confiança. Mesmo instituições com caráter mais acadêmico, não é um processo simples. E uma coisa que é fundamental desde o início, né, A terceira coisa que eu cito como fundamental é achar qual é a cola, né, como se une todos, o cidadão isoladamente falando, sem uma organização por trás dele, até a instituição máxima da nação, como se junta tudo isso? Um dos caminhos, legislação. Então, é com muita satisfação que a área de defesa vê a instituição do marco civil. Antes dele, o pessoal chama, né, a sete... Bom, eu vou apelar aqui para o nome jocoso que inventaram, que é a Carolina Dickmann, né, A lei, ah, não é completa, né, mas são passos que nós estamos dando. O Brasil, ele tem pouca agilidade nessa área, né, diferente de outros países. Mas, justamente, nós estamos num momento muito importante da história, acho que do planeta, né, Esses escândalos seguidos, né, teve o Wikileaks há dois anos, né, Teve aquela explosão lá dos cartões de crédito da Sony, O emprego da cibernética de forma militar para desaparecer com o país durante algumas horas Para que as forças convencionais entrassem e fizessem o que era necessário, Que foi o conflito da Geórgia. Isso tudo, a gente tem que prestar muita atenção nisso. A cibernética não é uma questão de... Parece videogame, né, o bonequinho está em modo deus, não morre nunca, Não tem gente despedaçada no chão, mas as potencialidades são muito grandes. São muito grandes. A autoridade russa, numa reunião no Ministério da Defesa, Depois do Boa Tarde deles, a frase seguinte foi essa. Para a Rússia, as consequências de uma guerra cibernética São a pior, tão graves quanto uma guerra nuclear. Então, isso não... Essa questão não se esgota na classe militar. Não, não gosto de fazer essa separação. Na área de defesa. Isso envolve todos e é com muita satisfação que eu vivencio essa discussão, Esses fatos se concretizando com o marco civil E a sociedade se tomando mais consciência, efetivamente, Que deve gritar, que deve pedir privacidade, que deve pedir proteção. E a gente começa a escrever, a gente começa a materializar os fatos, Vai errar, vai exagerar em algumas coisas, vai ser inocente em outras, Porque não é paranoia de milico. Os poderosos não vão parar de fazer o que estão fazendo. Como é que a gente lida com isso? Não podemos ser uma simples presa diante deles, Mas não podemos cometer os mesmos erros. Então, uma sociedade consciente é extremamente, é um instrumento poderosíssimo, Tanto de dissuasão, quanto de amadurecimento rápido do país, Para que a gente possa chegar a resultados mais significativos. Se essa voz da sociedade, como um todo, não aparecer, Existe uma chance muito grande, não que a gente queira, Mas é uma tendência natural, por falta de opção, Por falta de variedade, de discussão, de regras, Cometer os mesmos erros e reescrever uma história que não dá certo. Então, é de extrema importância que a gente gere as nossas regras, As nossas leis, experimente, revise, Aprimore os pontos inocentes, Atenue os pontos exagerados, Tire os tiros no pé, usando a expressão do professor Eduardo, Perdão, do professor Sérgio, Para que a gente amadureça.